O governo brasileiro vai ser contundente no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e pretende eliminar a prática até 2028. Este foi o posicionamento do ministro do Meio Ambiente, que fez um balanço da participação do Brasil na COP26 em Glasgow, na Escócia, neste mês. O governo fez um balanço da atuação do Brasil em Glasgow na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e reafirmou os compromissos assumidos de zerar o desmatamento até 2028 e ampliar as ações de combate aos crimes ambientais com maior integração das forças de segurança. Nós vamos fazer, diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Também estão entre os compromissos do Brasil firmados na COP26 a redução das emissões em 50% até 2030, a neutralidade climática até 2050 e o apoio à redução global do metano. Na COP26, o Brasil e cerca de 100 países se comprometeram a reduzir emissões de metano em 30% até 2030. O gás de efeito estufa é mais potente na elevação das temperaturas da terra que o dióxido de carbono. Por isso, segundo o governo brasileiro, a promessa de redução pode ser classificada como um importante avanço. O que tivemos em Glasgow foi o acordo possível para que todos os países, grandes e pequenos, ricos e pobres, pudessem prosseguir sob o marco da Convenção Quadro e seus instrumentos no enfrentamento desse que é o desafio comum que nos coloca todos, que é a mudança global do clima. A ministra da Agricultura reafirmou o papel da agropecuária na agenda climática e destacou que o maior desafio do setor é universalizar o uso de tecnologias que buscam o desenvolvimento sustentável. O Brasil tem 6 milhões de propriedades e nós precisamos democratizar e universalizar cada vez mais essas tecnologias para que os produtores rurais produzam de maneira cada vez mais sustentável. Então, vamos lá.